Ora, ora, essa é a coisa mais linda que eu já vi. Ah, show! Fiquem longe desse bolo esplêndido. Não quero pelo de gato na minha cobertura. Uau! Ótimo trabalho, Rocky. Obrigado, Ryder. Oh, está maravilhoso! O que me diz agora, prefeito? Eu não ligo se o seu bolo é devastadoramente maravilhoso. Vou mostrar como um presente da Baixa da Névoa pode ser incrível. Pronto, o que acharam disso? Oh, socorro! O meu braço está enroscado nos fios! O quê? Não! Galinheta! Não tente me resgatar! Uau! Mas que dia! Ah, mas que dia! Oh, mas que dia! Por que está me olhando? Você tentou me salvar. É a coisa mais legal que você ou qualquer um já fez por mim. É isso que os amigos fazem uns pelos outros. Quer dizer que você e eu somos amigos? Oh, é claro que somos. Mas se fosse mais gentil, coisas boas aconteceriam para você com mais frequência. Talvez eu tente isso, amiga. Skye, são muitos balões. Veja se consegue soprá-los na nossa direção. É pra já, Ryder! Nós precisamos trazer os prefeitos de volta. Chase, use seu canhão de bola de tênis para estourar alguns daqueles balões. Sim, senhor! Ryder, senhor! Ryder! Ryder! Ops, foi mal, Ryder. Eu acho que eu acabei estourando demais. Vamos segui-los! Uhul! Maynard! Uhul! Uhul! Mas que coisa! Ah, os cartões! Uhul! Escada! Socorro! Alguém aí! Ah! Ah! Uou! Mas que dia! Ei, Marshall! Obrigado, filhotes e cachorro-robô. O prefeito Hamdinger e os gatinhos catastróficos levaram o patrulheiro canino. Temos que agir rápido. Chase, use o seu drone para rastreá-los. O espião Chase está no caso. Skye, os jatos do cachorro-robô ainda estão quebrados. Use seu helicóptero para voar até o patrulheiro canino para que ele dirija. Vamos voar para o céu! Porcaria! Eu não consigo me mexer! Parem! Parem de pisar fundo! Oh! Oh! Bye-bye! Prefeito Hamdinger? Ryder, socorro! Não conseguimos parar! Nós já vamos, prefeito! Isso acabou de ficar ainda mais sério. Use suas botas de sucção de espião para subir a bordo. Uhul! Escaladores de parede! Fique firme, Ryder! Que movimento incrível, Chase! Já era a hora, Ryder! Skye, coloque o cachorro-robô em posição! Entendido! Todos a bordo! Muito bem, gatinhos! Carteira de motores! Ah! 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 Isso é o mais perto que o meu na... Ah! 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 Que meu nariz permite chegar! Vamos logo, gatinhos! Abra um espaço para o cachorro-robô! Gatinhos! Olhem o novelo! Agora vão pegar! Conseguiram, filhotes! É, bom... Parece que os filhotes salvaram o dia. Essa não! Ryder, o acelerador emperrou! Deixa comigo, Chase! Acionar piloto automático! E... Consegui! Espera, você vai me deixar amarrado nessa cadeira assim? Pra mim, parece um bom plano! Olha! Já entendi qual é o problema! Um bom pochão deve resolver! Chase! Certo, Ryder! Tiro lisa! Você conseguiu, Chase! Obrigado, Ryder! Cachorro-robô! Cachorro-robô! Pise no freio! Saiu de cima de mim! Rew, Rew! Tirolesa! Como eu suspeitava! Eles estão bolando um plano maléfico! Nós preferimos um esquema sinistro! Rew, Rew! O que? Boa pegada! Rew, Rew, Rew! Rew, Rew! Rew, Rew! Rew, Rew! Abra a torneira! O Handinger vai usar a torre de água pra deixar a cidade uma bagunça molhada! Rocky, consegue impedi-lo? Marshall, será que você poderia me ajudar a subir? Subindo! Afaste-se da torneira, gatinho! Fecha isso! Fecha isso! Isso sim, é uma bagunça! Socorro! Uh-oh! Chase, o Prefito Handinger precisa da gente! Entendido! Rew! Tirolesa! Socorro! Prefeito Handinger, segure-se na tirolesa pra descer! Mas... Mas e se eu cair? Não vai cair! Nós vamos te pegar! Eu tô com muito medo pra olhar! Prefeito Handinger, já pode abrir os olhos agora! Oh! Ah, é bom! É claro, é claro! Eu sabia que a tirolesa era segura, sem problema! É certa a minha vitória na corrida de prefeitos desse ano! Já que eu vou garantir que todos os outros prefeitos percam! Minha nossa! Esse é o barco da prefeita Goodway! Hum! Equipe de gatinhos catastrófica já sabe o que fazer! Ha, ha, ha! 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 Desculpe, perfeita Goodway, só que esse não é o seu ano! De novo! Ha, 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 ha! A corrida de prefeitos é trabalho duro! Eu tenho que nadar, correr e... Remar um barco! Uh! Eu preciso mesmo treinar! Água! Está afundando! Socorro! É um tormento quando se tem um vazamento! Não se preocupe, prefeita! Eu vou te ajudar! Se o meu barco a remo não estiver te nindo, eu nunca vou ganhar a corrida de prefeitos! Ligue pro Ryder, ele vai saber o que fazer! Eu já sei! Eu vou ligar pro Ryder, ele vai saber o que fazer! Ha, 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 ha! Oi, prefeita Goodway! Ryder! A corrida de prefeitos é amanhã e o meu barco está vazando! Eu tenho tanta coisa pra resolver o barco! Minha corrida! Socorro! Não se preocupe, prefeita Goodway! Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno! Patrulha Canina! Pro farol! O Ryder tá chamando! Uou! Cuidado! Uou! Oi, filhotes! Por que demoraram tanto? Hum! Parece que eles levantaram aquela velha e empoeirada sacola de vento no ar! E o balão está funcionando também! Força total adiante! Prontinho! Esse filhote vai voar! Lá está a prefeita Goodway, indo em direção à Ilha da Foca! E aí? E aí? O que foi isso? Ryder! Oh! Viva! Essa não! Eu não consigo olhar! Tá pronto, Ryder! Eu vou te balançar até o balão! Será que pode me dar uma mãozinha aqui, prefeita Goodway? Ótimo! Agora me puxa pra dentro! Eu consegui! Você conseguiu! A gente conseguiu! Bom trabalho! Agora vamos voltar à corrida! Eu já tô seguro, Skye! Te vejo na linha de chegada! Copiado! Vão ganhar aquele troféu! Obrigada, Ryder! Eu estou tão feliz que está tudo bem agora! Não, exatamente! Foi por pouco! Tudo bem, prefeita? Preparada pra ganhar essa corrida? Corrida? Oh, eu já tinha esquecido! Tá comigo? Com você pra vencer! Até agora a corrida tá muito fácil! Parece que vai ser mais um ano de vitória pra cidade baixa da névoa! O que foi? O quê? Como é que vocês foram parar aí? Essa corrida tá no papo, prefeito Hamdinger! Não se preocupem! A gente espera por vocês! Na linha de chegada! O prefeito Hamdinger ainda tá na frente! Temos que ir rápido! Tô vendo ele! Uh-oh! Aquela ponte antiga não parece segura! Hora dar o fora daqui! Filhotes! Temos que ajudar o prefeito! Mas a minha rede não chega até lá! Precisamos de um filhote que chegue aqui rápido! Uma filhote da montanha! Everest! Aqui é o Raider! Preciso de você e do seu arpéu na antiga ponte do desfiladeiro e rápido! O prefeito Hamdinger tá pendurado na ponte! Eu já tô a caminho, Raider! Pra resgatar, a Everest não vai falhar! Socorro! Eu tô aqui, Raider! Everest! Atire seu arpéu por cima do galho e posicione perto do prefeito! Entendido! Arpéu! Perfeito, Everest! Agora segure-se na corda e balance até a beira do desfiladeiro! Mas e se eu cair? Tá tudo bem! Você não vai! Casey! Head! Head! Isso! Conseguimos! Bom trabalho, filhotes! Obrigado, Raider! Eu agradeço o resgate! Não se preocupe, prefeito! Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda! Então, até mais tarde! Eu vou encontrar o tesouro! Ah, bolas de pelo! Empatou de novo! Você sabe o que fazer! Não! Ah, não! O que aconteceu? Não é assim que se enche uma bola, gatinho tolo! Por sorte, eu tenho uma reserva! Esquerda, direita, zigue-zague! Peguei você! Ei! Ai! A minha pata! De novo! Nossa! O controle me deu um choque! Oh-oh! Ah! Skye! Eu preciso que você suba e pegue aquela gata! Marshall, tire um raio-x da bola e veja o que a faz voar! Muito bem, Marshall! Os cintos! Tudo bem! É só ir devagar! E não vai muito rápido! Tela de raio-x! Ela é eletrônica! É uma bola de futebol de controle remoto! Marshall, pegue a gatinha e dê um chute-foguete na bola pra Bahia! Entendido, Ryder! Três... Dois... Um... Opa! Essa não! Parada, gatinha! Não quero perder uma passageira! Oh, olhem! O bolo balão de ar quente! De novo? Uma vez um bolo ganhador, sempre um bolo ganhador! Em dez segundos, não será mais permitida nenhuma inscrição no concurso de bolo! Dez... Nove... Oito... Ah, não! Três... Conseguimos! Conseguiram mesmo, bem a tempo! O concurso do maior e mais gostoso bolo está fechado! Ah, não acredito! É o maior? É o maior? E o mais gostoso O que? É oficial! O vencedor é o Sr. Porter E o seu bolo farol Muito bem! Alex, a gente ganhou! Isso! Parabéns pelo prêmio, Sr. Porter Obrigado, Ryder Eu não teria conseguido sem você e os filhotes É uma honra! Sempre que precisar de uma patinha É só latir ou assar Por ajuda Acho que só nos resta fazer uma coisa Vamos comer o bolo Isso! Vocês ouviram? Podem pegar um pedaço São todos bons filhotes Adivinha quem vai ter que colocar um pouquinho mais de ar quente No seu bolo balão do ano que vem, prefeito Handinger? No ano que vem eu vou colocar muito mais ar quente Tenho certeza que sim, prefeito São bons filhotes Não tem pra ninguém E agora vão ficar com você também Marcia, você gostou mesmo do bolo, hein? Fique longe Das tulipas Seu... Pônei? O que você encontrou, Chase? Um pônei Feito de folhas? Não é um pônei de verdade É só um arbusto no formato de um Chama-se topiário Tem um bilhete, o que tá dizendo? Para os bons cidadãos da Bahia da Aventura Será que a Prefeita Goodway sabe sobre isso? Eu vou contar pra ela Ele fica bonito com as tulipas O que? Como que o Garby voltou aqui? Tiroliza Nada de flores pra você, Garby Eu tô com medo que ele mastigue a minha corda Como vamos mantê-lo longe das tulipas? Ei, eu já sei Talvez o policial urso consiga colocar o Garby para dormir Do jeito que ele me colocava pra dormir Só pra garantir que o Garby escute Mega fone É, até que funcionou Bem E aí Tchau, tchau, tchau. Excelente trabalho. Quanto mais bagunçado ficar o jardim, mais facilmente eu ganharei. O primeiro prêmio será meu. Vamos ver se a patrulha canina dá conta disso. Empagou o jogo! É isso aí! O quê? De onde eles vieram? Eu pego! Eu vou! Gol! Eu acho que eu sei quem trouxe esses roedores. Mas antes, vamos conferir se vocês estão bem. Marshall! É pra já, Ryder! Tela de raio-x! Acho que são patinhas inchadas. Eles vão precisar descansar um pouquinho. Ficamos com o Rock, o Chase e o Zuma. Hora de entrar as reservas! É! Vamos jogar! Vamos, galinheta! O que você acha disso, croquete de gatinho? O quê? Contato ilegal! A bola da baixa da névoa! Já estamos melhor! Queremos jogar! Muito bem, filhotes! De volta ao jogo! Boa! Boa! Oh, atras nele! Te peguei! É assim que a prefeita mostra pro lixo. Quem manda? Desde quando o prefeito trabalha como gari? Desde que a Baía da Aventura foi escolhida como finalista no concurso da Cidade Mais Limpa. A Baixa da Névoa sempre ganhou o concurso de Cidade Mais Limpa. E nós vamos ganhar esse ano. Esse ano, prefeito Handinger, esse troféu será nosso. E nenhum lixinho vai conseguir nos impedir. O lixo pode não te impedir, mas a minha arma secreta vai. Eu apresento... A equipe de gatinhos catastróficos. Eles são ótimos em ser muito maus. Não vai sobrar nenhum lixo na minha cidade. Rápido, gatinhos, para a transportadora móvel. Isso é um desastre terrível. O que nós vamos fazer agora? Ai, claro, a Patrulha Canina. Por que eu não pensei nisso? Ah, sim. Correr não faz o meu tipo, mas isso faz. Eu estou vendo ele, Ryder. Ele está usando o carrinho dos gatinhos e está pegando um atalho. Bom trabalho, Skye. Parece que eu sou o prefeito mais rápido de todos. Ah, o tronco! Essa não. Ryder, o prefeito Handinger precisa de ajuda. Já estamos a caminho. Chase, vamos lá. Agora eu nunca vou ganhar. Aguente firme, prefeito Handinger. A Patrulha Canina está aqui. Chase, preciso da corda do guincho. Uh, guincho! Segura isso e te puxamos. Me tirem desse penhasco! Uh, recolher a corda do guincho! Mas e se eu cair? Nossa, só foi por um triz. É, bom, eu suponho que devo agradecer você e os filhotes por me resgatarem. Não se preocupe, só não se esqueça que os trapaceiros nunca ganham. Agora vamos lá, filhotes. Vamos ver a prefeita Goudo e cruzar a linha de chegada. Vai, bagulho! Consegue! Consegue! Mas que saco! Ai, eu consegui! Eu terminei a corrida de prefeitos! E com o prefeito Handinger desqualificado, você ganhou a corrida de prefeitos! Ouviu isso, galinheta? Você não quer dar os parabéns pra sua mami? Bom, obrigada, Ryder. E obrigada, Patrulha Canina, por toda a ajuda. Que bons filhotes vocês são. Oh, eu nunca perdi uma corrida na vida e não vai ser dessa vez, não. Atrás deles! É a montanha do Jake. A linha de chegada fica do outro lado. O vento tá mais forte pra cima. Assim temos mais chance de ganhar. O que você me diz? Para o alto e bem longe! Eles estão na nossa frente! Mais alto, mais alto! Ah, vamos! Força total adiante! Lá está a linha de chegada. Lá vem eles! Vai, Bahia da Aventura! Ei, Jake! E aí? Demais! Eu tenho que preparar um discurso de vitória. Eu espero que possa usá-lo. Como o Randinger passou na nossa frente? A gente vai ter que ir mais rápido se quisermos cruzar a linha de chegada primeiro. Tá preparada, prefeita? Estou pronta pra ganhar! A vitória tá no papo! Mas como? A prefeita Goodway e a Bahia da Aventura ganharam! A gente ganhou! Ah, o que eu posso dizer? Eu acho que esse troféu pertence a você esse ano, prefeita Goodway. Não, ele pertence ao Ryder e a sua leal patrulha canina. Isso pede uma comemoração! É isso aí! Obrigada, Ryder. Você e os filhotes realmente salvaram o dia. Sempre que precisar de uma mãozinha, é só latir por ajuda. Patrulha canina São bons filhotes Não tem pra ninguém Ryder, eu inscrevi a Bahia da Aventura na Corrida de Submarino dos Prefeitos. Você pode ser o meu capitão. Ah, pra que se incomodar? O Submarino da Baixa da Neve é que vai ganhar essa corrida, igualzinho ao ano passado. Eu acho que não. Hoje é um novo dia, randinga. Bom, hoje foi o único dia que você venceu a Baixa da Neve em alguma coisa. Ou é o que pensa? Eu tenho certeza. A gente vai ver. Ah, vamos mesmo. Ou não. Pode acreditar. Quem precisa remar quando se tem isto? Olá, colegas prefeitos. E adeus, colegas prefeitos. E o vencedor é... Eu! A prefeita Goodwin está na liderança. Vai, prefeita! Estou ficando pra trás. Lançar as sardinhas. Oh, golfinhos! Mas eu estou no meio de uma corrida. Dá licença. Estou passando. Não há tempo para brincar com golfinhos. E o vencedor... Olha ali! Parece que a sua alergia estava certa. É a equipe de gatinhos catastróficos. Skye, o randinger e os gatinhos estão trapaceando. Precisamos dos seus olhos no céu. Pode deixar. Chase, certifique-se de que eles não atrapalhem a corrida. O Chase está... No caso... Se eu continuar assim... Pelo menos a corrida eu ganho. A equipe de gatinhos catastróficos com barril de óleo de milho... Não vai ser hoje que vão colocar óleo de milho na pista de corrida. Não se esqueça de dar passos longos, prefeita Goodway. Isso, passos... Oh, sim. Mais canções de primavera. Mais, mais, mais. E só para mim. A última galinha, Marshall. Obrigado, prefeita. Vamos subir. Parece que só falta um ninho. Mas acabaram as galinhas. Como vamos deixar esses pobres ovos confortáveis? Pessoal, às vezes um filhote precisa fazer o que um filhote precisa fazer. Oh, Marshall, você é tão corajoso. E carinhoso. E conseguento. Bem-vindos ao mundo, amiguinhos. Gatinhos, o que foi? Algum pássaro escapou? É melhor eu chegar lá fora. Passarinho, volte aqui, passarinho fujão. Raider, o meu disfarce foi descoberto. É um ataque de bolas de lã. Entendido, Chase. Mas o prefeito Hamdinger está bloqueando a entrada. Já sei. Consegue pegar o controle da transportadora de gatinhos? Eu posso tentar. Ai, isso vai deixar fiapos. É muita bolinha de lã, muitos gatinhos. Atchim! 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 Gatinhos, voltem aqui! Encontrei uma coisa, Raider. Legal! Espera. Tem mais alguma coisa aqui embaixo também. O que é, Rubble? O tesouro do Wilbur selvagem. Ei! Nós que encontramos isso. Eu o encontrei aqui no chão. Achado não é roubado e quem perdeu é um relaxado. Ele é todo meu! O quê? Ceroulas? Isso não é um tesouro valioso? Não sei não, prefeito. Aposto que antigamente, no frio congelante, uma ceroula era o melhor que se poderia ter. A prefeita Goodway pode ficar com esse tesouro roubado. Eu não quero! Ah, ela pode ser a prefeita Ceroulas, não eu. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem no buraco. Talvez sejam chapéus para combinar com as ceroulas. O tesouro roubado antigo de verdade. Uau! Ótimo trabalho, Patrulha Canina! Moedas antigas! E olhem para essas ceroulas maravilhosas! Não posso esperar para colocar tudo isso no museu. Moedas de ouro e de prata de verdade? Isso mesmo, prefeito Handinger. E como você sempre diz, taxado não é roubado. E quem perdeu? É o relaxado. Ficaram tão fofos com essas ceroulas! Ah! 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 Mas que boa galinha! E que bons filhotes! Eles estão fugindo! Chase, precisamos do seu drone! É pra já! Roo! Drone! Roo! Lançar! Roo! 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 Eu estou vendo eles! O quê? Socorro! Saltem, filhotes! Quase chegando em casa Estão indo para o esconderijo Rubble, vá para a estrada no penhasco Rocky, use seu braço com garra Certo, Ryder Zardo-oscilar, gatinhos Não se esqueçam do ouro Eles esqueceram o ouro Rocky, desenganche o vagão Entendido, Ryder Braço com pince Pode soltar, Rubble O Rubble está a postos Cuidado aí embaixo Bem na mosca Que tal rolarmos na nossa pilha gigante de ouro? Então, cadê? Ah, ainda está lá fora O quê? Cadê o meu ouro? Espera, estou vendo A patrulha canina está com tudo Empurrem com mais força, estão fugindo Eu que mereço uma estátua Bem-vindos à inauguração oficial Da galinheta de ouro Ela adorou Obrigada, Tio Otis Obrigada, Ryder De nada, prefeita Sempre que choverem apuros É só latir por ajuda Permuda? Não, obrigado O meu macacão velho ainda dá para o gasto Olha só Óculos de visão noturna Eu te peguei Ah, Tim Ah, Tim Bolas de pelos de gatinhos Eca Ah, Tim Ah, Tim Deve distrair os gatinhos sapecas Os gatinhos me pegaram pelo nariz Ah, ah, Tim Ah, Tim Ah, Tim Skye Siga aqueles gatinhos Ah, asas O quê? Senhor Agudinho Como podem cair no velho truque do ratinho de corda? Voltem para aquele jardim e façam o estrago que preste Agora Ryder, os gatinhos estão voltando Mas o Senhor Agudinho não Não se preocupe, Skye Estaremos preparados E vamos ajudar o Senhor Agudinho também Você é o melhor, Ryder Agora Uh, lanterna Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Esperem Voltem aqui Ah Vejam, primeiro lugar Obrigada, Ryder De nada Sempre que tiver um problema É só latir por ajuda Me ajude, Ryder Livre-se desse bode mastigador de tulipas Antes que não tenha mais nenhuma flor em pé Não Ah, ah Tarde demais A gente já pode ir, pode? E o novato animado do acampamento Legal Vocês já deveriam ir se quiserem chegar no acampamento antes de escurecer Exato Como a líder dos filhotes escoteiros Eu sugiro arrumar as malas e preparar para caminhar Ah Divirtam-se, filhotes É Terminei Deve estar assim de tanto ficar enrolado Talvez se eu colocar um pezinho na ponta Galinheta Você se importa de sentar no final do saco de dormir para ele ficar aberto? Funcionou Opa, desculpa Deixe-me ver Encaixa a haste A no suporte B Embaixo da haste C Tcharam Quase lá Ah, perfeito Agora vamos proteger o suporte para ela não sair voando Ai, que bom, ajudante Mas essa tarefa requer a ferramenta correta Barracas e sacos de dormir montados Já é hora de fazer uma fogueira Vamos ver o que o aplicativo de filhote escoteiro diz Ah, para acender uma fogueira, afaste todas as folhas e galhos de onde pode pegar fogo com as faíscas Ah, pinça agora Galhos recolhidos Folhas recolhidas Bom trabalho Depois faça um círculo de pedras em uma área de terra Pode deixar Muito bem, filhotes escoteiros Aquela pedra é uma tartaruga Uh, isso merece uma insígnia de identificador de animais Toma Precisamos da sua ajuda Tem uma vaca em um barco na Bahia Uma vaca em um barco na Bahia? Até parece Eu preciso que vá pra lá e rápido Eu tô pronto pra mergulhar fundo, Ryder Mas e o nosso jogo? Tem uma vaca em um barco na Bahia Uma vaca em um barco na Bahia? Até parece Como vai, vaca marinheira? Muito bem, não se preocupe Eu vou te levar de volta pra costa Boia! Ahá, bem na mira Vamos lá, vamos te levar pra terra firme Ryder, tem uma vaca no pátio do Sr. Porter E ela tá comendo todo o milho dele Mas como é que ela conseguiu chegar até lá? Ah, deixa pra lá Muito bem, Thomas Ei, Bessie Ryder, o trem já tá indo Algum progresso? Sim, achamos todas as vacas, Al A gente só precisa levá-las pro trem Rapidinho, o trem já tá pronto pra ir, meu filho Eu não posso ir sem minhas vacas Já estamos a caminho Oi, Ryder Ei, Chase, como estão as suas vacas? Alimentadas e felizes Consegue levá-las até a estação de trem sozinho? Eu sou o cão-pastor, senhor Tudo bem, me encontre na estação de trem Agora sim, vamos lá, dona vaquinha Ihá! Uh-oh Uau Espera, mão daqui Ihá! Vamos lá, vaquinhas É hora da dança de quadrilha da festa junina da Bahia da Ventura Vamos lá, filhotes E galinheta Agora cumprimenta seus parceiros no balancê A Bahia da Ventura já vai tremer Faça uma linha e se mexa ou mais Um passo à frente, um passo atrás Bate com o pé e não empaca Oh, cuidado, aí vem uma vaca Ahn? Isso Muito gentil da sua parte, parceiro Uh! Abrir o guincho Eu tô quase lá Oi, galinheta Eu vou te tirar daqui Eu posso te carregar Oh, você pode ficar na minha cabeça Prontinho Pode subir Pode deixar Eu não sabia que pé de galinha fazia tanta cócega Você pode me ajudar, Rocky? Deixa comigo Ah, tá com a celular Peguei Isso, a galinheta tá bem Ela tá bem Isso, a Skye tá bem Ela tá bem Ah, você tava preocupado Ah, não, eu não tava Eu só tava feliz que você salvou a galinheta Valeu, Chase Foi muito fofinho Bom, depois de um resgate eletrizante como esse Só existe uma coisa a fazer Tostar marshmallows Legal! Yeah! Que noite bonita É, tá tão bom aqui que todo mundo deveria acampar Se os filhotes escoteiros não se importarem Podem se cair É! É! Excelente ideia, mas essa barraca não dá Casinha Isso sim é se sentir em casa Ótimo, hora de aprender a mais importante habilidade de acampar de todas Marshmallow E milho tostado Galinheta, você ganhou uma insígnia de escoteiro pela coragem E eu tenho uma insígnia muito especial de resgate à galinheta para a patrulha canina Obrigado, prefeita Sempre que tiverem apuros, é só latir por ajuda Eu queimei os marshmallows Queimou? Canhão de água Desculpem, filhotes, agora os marshmallows estão queimados e encharcados Aguentem firme, o Zuma vai jogar boia pra vocês Boia Oh-oh, vento demais Eu pego Obrigada, Wally É! Wally! O animal mais maneiro de todos salvou o dia Viva pro Wally! Vamos levá-los até a costa Já tá anoitecendo e a tempestade ainda tá forte É melhor a gente parar no farol do Capitão Rodovalho Eles conseguiram, né? Uhul! Oh, mas que aventura! Ryder, obrigada! A galinheta te agradece também Sempre que tiverem apuros, é só latir por ajuda Não conseguiríamos sem o Wally Aposto que todo esse resgate deixou ele com fome Quer dar um agrado pra ele? Obrigado, Capitão Rodovalho Obrigado, Wally Legal, vamos entrar e nos secar Tchau, Wally! É... O que foi, Zuma? Nada É só que eu vou perder o concurso da Dança dos Filhotes Dança dos Filhotes? Ai, eu adoro esse jogo Eu sou um verdadeiro mestre da dança Você joga Dança dos Filhotes? Dança dos Filhotes! Dança dos Filhotes! Vamos lá! Dança dos Filhotes É tão legal você ter o jogo da Dança dos Filhotes Que pena que o Chase não esteja aqui pra eu ganhar dele Ah, espera um pouco, Zuma O Chase vai chegar aqui num instante Hã? A gente pode conectar os jogos na tela Belo resgate, Zuma! Agora tá pronto pra dançar! Uou, cara! Isso é tão maneiro! Obrigado, Capitão Rodovalho! Obrigado, Ryder! Obrigado por serem bons filhotes! Vamos dançar! Dança dos Filhotes! Isso é isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Ah, não! Eles estão no aerobarco do Zuma E estão indo pra uma tempestade! Skye, você segue os gêmeos Zuma, você vem comigo! A Patrulha Canina tá com tudo! Zuma! Ui! Uau! Essas ondas estão muito grandes! Talvez grandes demais! Ryder! Achei os gêmeos! Rápido! Estamos a caminho, Skye! Colete salva-vidas em paz! Olha só! A Skye está ali! Não se preocupem! O Ryder chegou! Ryder, socorro! As ondas estão grandes demais! Uau! Não conseguimos chegar muito perto! Julia! Július! Preciso da ajuda de vocês! O que a gente faz? Vocês têm que injetar a boia de resgate! Estão vendo o botão? Achei! Preparar e... Apertar! É! Bom trabalho, Zuma! Conseguiram! Vamos levar vocês pra terra firme! Êêêê! 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 Êêêêê! Êêêê! Oi, Tia Prefeita! Oi, Galinheta! Meus sobrinhos preciosos! Como foi o dia de vocês com a Patrulha Canina? O melhor! Foi demais! A gente brincou de esconde-esconde com eles! A Patrulha Canina é muito boa na parte de procurar! A Patrulha Canina é muito boa na parte de procurar! Sempre que quiser ser encontrado, é só latir por ajuda! Quem quer terminar o jogo? Um... Dois... Dois... Três... Achei vocês! Te achei! Achei vocês também! Te achei, Rubble! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Isso é um desastre! Os trilhos entortaram! Esse vagão de carga está muito pesado para empurrar! E o próximo trem vai chegar em poucas horas! Se tem alguém que pode consertar a tempo, é a Patrulha Canina! Chase, você pode remover esse vagão para que a gente possa consertar os trilhos e deixar o próximo trem passar? Pode deixar, Raider, senhor! Bom garoto, Chase! Pode ir! Bom trabalho, Chase! Esses trilhos entortaram! E olha só! Esse nota! Ah! Rubble! Você está bem? Sim, eu! Eu estou bem! Eu estou ótimo! Ah! Eu me machuquei! É melhor a Kate dar uma olhada nessa patinha! Eu vou ligar para o maquinista e pedir que ele pare o trem! Alô? 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 O maquinista do trem não atendeu! Como o Rubble está? Ele torceu a pata! Fique de repouso e sem esforço! Eu não posso ficar de repouso! Eu tenho que consertar os trilhos do trem! Você vai descansar! Outra pessoa vai ter que dirigir a sua escavadeira! Pode ser você, Raider! Foi você quem me ensinou a dirigir a escavadeira! Eu acho que eu não sou do tamanho certo para ela! Mas eu posso tentar! Eu te falo os movimentos e você os repete! Do mesmo jeito que a Skye fez com a dancinha dos filhotes! Isso! Primeiro, aperte o botão quadrado da esquerda! Botão quadrado? Para que serve? O rádio! Aperta! Tudo bem! Pronto! Um, dois, três e... Pata dianteira esquerda empurrar a alavanca! Pata dianteira esquerda empurrar a alavanca! Pata direita apertar! Pata direita apertar! Ah! Tá andando e eu tô no clima! Cansa dos filhotes! Cansa dos filhotes! Cansa dos filhotes! Pata esquerda botão preto! Pata esquerda botão preto! É isso aí! Eu consegui! Aú! Perfeito! Agora a gente só precisa colocar os novos trilhos! Ufa! Prontinho! O trilho tá pronto! E bem a tempo! O trem chegou! Você consertou os trilhos, Chase! Que filhotinho! Isso! Vem aí! Por que eu fui aceitar participar de uma corrida de balão? Não vá muito alto! Nem muito rápido! Você ainda tá no chão, Prefeita Goodway! Eu preciso superar esse medo de altura! E, de qualquer forma, eu sempre posso fechar os meus olhos! Pronto! Fechei! Não se preocupe, Prefeita Goodway! Eu vou estar com você no balão pra ajudar! Oh! É verdade! Obrigada, Ryder! Tudo bem! Preparados pra desenrolar? Prontos! Está bem empoeirado! Oh oh! Ele tá... Ah! Ah! Tchum! Tá rasgado! Um grande rasgo! Esse balão não vai encher! Oh! E o prefeito Randinger da Baixa da Névoa vai ganhar a corrida de balão anual dos prefeitos de novo! Não se preocupa! A gente vai consertar o balão a tempo pra corrida! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Em suas patas, preparar! Oh! Ah! Patrulha Canina pro farol! Oi! Tá chamando! Oh! Outra corrida até o farol! Ah! 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 Viu a minha... Galinheta! Por que você fugiu? Sabe que a gente tem um longo dia. O Olá, Bahia da Aventura vai fazer um episódio comigo e a minha galinha de bolsa. O programa de televisão? Você tá nervosa? De forma alguma. A galinheta vai falar da história da cidade e eu vou cacarejar alegremente. Esse foi o primeiro prefeito da Bahia da Aventura. O meu lindo bisavô, Grover Goodway. Minha nossa! As calças do Grover estão imundas. Eu não quero ser vista com uma estátua de calças sujas. Como a galinheta e eu estávamos falando... Galinheta? Galinheta! Onde você está? A minha galinhazinha pequenina fugiu da gaiola... Da minha bolsa, na verdade. Alô, aqui é o Raider. Raider! A minha galinha de bolsa preciosa desapareceu! Não se preocupe, prefeita. A Patrulha Canina vai encontrar a galinheta. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha Canina, pro farol! O Raider tá chamando! Só mais uma girada de rabo... Ela está por aqui, em algum lugar. Ela está ali! E ela tá lá! E lá também! Aqui, galinheta! A polícia vai encontrar... A'll... Ah, não! As galinhas gostam mesmo dele. Atenção, galinhas! Se você realmente vive em uma bolsa, dê um passo pra frente! Galinheta! Eu não acredito, tem um zilhão de galinhas aqui Mas a galinheta tem uma pulseirinha no tornozelo Prefeita, não abre o portão Essa não, elas estão fugindo A pulseirinha, aquela é a galinheta Sigam aquela vaca Chase, use a sua rede para juntar as galinhas Vou atrás da Bettina e da galinheta Entendido, Ryder Eu peguei uma E você me pegou Lá está ela Cuidado, minha lindinha Marshall, precisamos da sua escada Não, não precisa da escada Vem cá, galinheta Vem pra mamãe Eu te pego Jane, sua rede Te peguei, prefeita Essa não, a galinheta não sabe nadar Zuma, Zuma, me encontre na baía Vamos mergulhar Salva vidas, inflar Aguenta firme, galinha Perfeito, Zuma Perfeito, Zuma Obrigado, obrigado, obrigada De nada, prefeita Goodway Sempre que estiverem apuros Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Desculpa se arruinamos o seu programa de televisão Arruinou? Isso foi demais Ação, comédia, até drama E não é todo dia que se salvam galinhas Eu não tenho tanta certeza disso Alô, aqui é o Ryder Ryder Olá, prefeita Goodway Cadê o Marshall? O Olá, Baía da Aventura está esperando pra filmar ele quebrando o recorde de filhote bombeiro mais rápido Ele está atrasado Terminei aqui Ótimo, Rocky O Marshall está pronto pra ir Obrigada, Ryder Chase, a gente precisa levar o Marshall pra largada Depressa Meus cones vão bloquear o trânsito até que ele chegue lá Você consegue quebrar o recorde? E aí, cadê esse filhote bombeiro que vai quebrar o recorde? Oh, calma, calma Ele já vai chegar a qualquer momento Eu espero Aqui está ele Você entra no ar em 3, 2... Bom dia, Baía da Aventura Hoje, Marshall, o filhote bombeiro, fará uma tentativa de ganhar o troféu completando o circuito de resgate de bombeiros no menor tempo já registrado Dar o meu melhor e esquecer do pior Se ele conseguir tocar o sino da prefeitura em menos de 10 minutos, ele vai ser o filhote bombeiro mais rápido de todos Vai, Marshall Preparar? Apontar? Eu estou bem Ele está fazendo em um bom tempo Não se preocupe, prefeita Goodwin O Rubble vai consertar esse degrau rapidinho Aqui vem Rubble, sempre a posto Na mira Olha só o Rubble Que filhote Onde você achou ele? O Rubble? A gente achou ele numa árvore Numa árvore? Isso, numa árvore Faz um tempinho já O Marshall, o Chase e eu estávamos jogando bola no jardim Eu pego, eu pego, eu pego Escapou Eu vou pegar Essa não, uma bola Uma bola Te peguei Eu pego Você está bem? Eu estou bem Você não parece muito bem Eu vou chamar ajuda Tem um filhote preso na árvore Aí não é lugar de ficar passeando Não se preocupa A gente tira você daí Eu não estou preocupado Se bem que aquela água parece que está meio gelada E eu gosto do meu banho quentinho Com bolhas Esse caminho está muito íngreme e estreito Chase, sua rede Dá alguma coisa para o filhotinho escalar O Chase está no caso Mochila canina Rua Rede, rua Uau, que mochila maneira E a rede é maneira também Obrigado Muito bem, filhotinho Sobe, mas toma cuidado Eu já te falei, eu estou bem Obrigado, obrigado, obrigado De nada Agora só preciso chegar na prefeitura e tocar aquele sino Dar o meu melhor e esquecer do pior Essa não Fogo, eu cuido disso Ligar mangueira Minha nossa Isso deveria ter sido um desastre Muito bem, Marshall Obrigado Mas eu acho que não dá mais para quebrar o recorde agora Você ainda tem 30 segundos Dê o seu melhor É, vai fundo Dar o meu melhor e esquecer do pior Marshall O Marshall já está lá dentro Como eu me saí? Ele quebrou o recorde? Pessoal, infelizmente o Marshall está um minuto atrasado Ah, mas que peninha Legal, Marshall É, Marshall Bem, eu fiz o meu melhor Sim, você fez o seu melhor Você parou para apagar um incêndio de verdade Mesmo que tenha te custado o recorde Isso faz de você um herói da Bahia da Aventura Meus parabéns, Marshall Mas esse troféu é para o filhote bombeiro mais rápido do mundo Agora não é mais Esse troféu é para o melhor filhote bombeiro do mundo Uau, valeu Ei, Marshall Ei, Marshall, boa Bom trabalho, Marshall Você realmente fez o seu melhor Valeu, Ryder Valeu, pessoal Filhotes, tenho uma ótima notícia para vocês O que deve ser? O que foi que eu fiz? Eu encontrei um lar para o Rubble Onde ele vai ter comida, amigos Um lugar legal para dormir E um trabalho muito importante Que notícia boa, Rubble Mas a gente vai sentir saudade É, você é legal, pequenino Não precisam sentir saudade Porque o novo lar do Rubble é aqui Ele é o mais novo membro da Patrulha Canina É sério, é sério, é sério E já que você gosta tanto de cavar Você pode ser o nosso filhote construtor É Que legal, que legal, que legal Contanto que você não se importe em ter a sua própria casinha e suas coisas É claro que eu vou ajudar vocês Porque parece que vocês precisam de mim Rubble, como um filhote da Patrulha Canina Você promete fazer o seu melhor E estender a pata sempre que te pedirem ajuda Eu prometo Muito bem Aqui está a sua plaquinha oficial de filhote da Patrulha Canina Oh, legal E? O seu autêntico e personalizado capacete de construtor Você agora é um membro da Patrulha Canina Bem-vindo a bordo Só mais uma coisa Tem uma surpresa te esperando no final do escorregador Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo É mesmo Pode ir Demais Isso é pra mim? Você só precisa crescer mais um pouquinho até conseguir alcançar o volante Mas você chega lá E o Rubble tem sido um bom filhote desde então Bom filhote, eu sou um ótimo filhote Você é, com certeza, Rubble Olá, Prefeita Goodway Olá, Ryder Olá, filhotes Já está tudo pronto Está quase, Prefeita Goodway A minha família inteira vai chegar logo para comemorar o dia do tatatatatatatatara Avô Grover Espera, a estátua do vovô Grover ainda não chegou? Cadê a estátua, prefeita? Eu mandei o vovô para limpar e ficar novinho em folha E ele vai voltar de barco O Capitão Rodovalho está trazendo ele de volta no linguado Era para ele já ter chegado Alô, Capitão Rodovalho Alô? Alô, Prefeita Goodway Então, cadê o vovô Grover? Está bem atrás de mim Bem limpinho e vistoso Eles fizeram um ótimo trabalho de limpeza A gente vai chegar rapidinho, Prefeita Goodway Ou beber baleia bem adiante Espera aí Capitão Rodovalho, está tudo bem? Está sim, foi só uma baleia brincalhona Cuidado! Espera aí Volta aqui Vovô Almar! Almar? O que você quer dizer com Almar? Não entre em pânico É só uma pequena emergência Tenho que ir Eu tenho certeza que eu vi vovô Almar Alô? Heider, eu acho que preciso de uma ajudinha da Patrulha Canina É o vovô Grover Ele caiu no mar No dia do tatatatatara vovô Grover? Puxa vida A gente tem que pegar ele de volta Mas como? Desligue agora e chame a Patrulha Canina Ele já fez isso Não se preocupe, Prefeita Goodway A gente traz o vovô de volta Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Patrulha Canina, pro farol O Raider está chamando Vamos lá Marshall, o seu canhão de água Ah é? Canhão de água Marshall! Desculpa, Rubble Eu quis dizer guardar canhão de água Desculpa, Rubble Irra! Eu sou o filhote cowboy de dança de quadrilha Belos passos, Marshall Você tira um belo som dessa tina, Prefeita Goodway Nossa, é muito gentil da sua parte, Raider A festa junina da Bahia da Aventura vai ser a melhor de todas Isso, olha só o meu super rodopio de dança de quadrilha Esse foi um rodopio e tanto, não foi? Você tá bem, galinheta? Desculpa Acho que ainda preciso ensaiar um pouquinho mais esse passo Muito bom Segura suas cabritas Ou melhor, vaca Nossa Não, não Voltei aqui Desce, perde, perde, desce Voltei aqui Ah! 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 Uma vaca Ah! 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 Funcionou, Ryder! Funcionou muito bem! Bem até demais. Nossa, que resgate maneiro, cara. A gente não pode deixar ele sair voando. Skye, você leva o vovô pra casa? Deixa comigo, Ryder. Vamos voar bem alto. Bom trabalho, Skye. Te vejo na prefeitura. Ryder! Bem-vindos, Godways, jovens e velhos. Oi, Tia Prefeita. Gustavo, Július e Justina. Não está faltando alguma coisa? Está. Bem, eu mandei o vovô Grover pra limpar e, bem, aparentemente... Hoje é o dia do tatatataravô Grover e o tatataravô Grover não está aqui. Olha, é o cachorro voador. Vovô Grover! Eu sabia que a patrulha canina conseguiria. Viva! O vovô Grover está de volta. Ah, é claro que ele está de volta. Asas! Ryder, filhotes, vocês conseguiram! Como eu posso agradecer? Como eu posso agradecer? Sabe que sempre que precisar da gente é só latir por ajuda. A patrulha canina salvou o dia. Eles salvaram o dia do vovô Grover. O vovô nunca esteve tão brilhante. Oh, obrigada, Gustavo. O vovô Grover está muito vistoso. Tá mesmo. Espera, olha! Eu estou com uma lula na cabeça. Obrigada, querido. De nada, Prefeita Goodway. Todo mundo sorrindo. Essa sim é uma estátua limpinha e brilhante. E sem nenhuma lula. Vocês foram ótimos filhotes hoje. Podem se divertir. Perto. Muito perto. Muito, muito perto. Ryder, o monstro da neve. Te peguei. Ups. Chase. Desculpa, Ryder. Eu estava tentando pegar o monstro da neve. Ele estava bem ali. Lá está ele. A gente achou o monstro. Olha, aquilo que é o monstro da neve. Isso não é o monstro. É o monstro. O monstro da neve é, na verdade, a vaca e a cabra da fazendeira Yumi e a galinha da Prefeita Goodway. Elas estavam atrás das frutinhas. Elas deixaram essas pegadas estranhas porque a Bettina está usando botas. Eu já sabia que era isso. Vem cá, monstro. Vamos te levar para casa. Oh, oh. Ah, tchum. Puta aqui, Bettina. E esse é o som que elas fazem juntas. Então, Jake, aqui está o seu monstro da neve. O abominável monstro galinha, vaca e cabra? A gente te disse que havia uma explicação lógica. É claro que disseram, carinha. Ai, ainda bem. Vocês acharam a Garby e a Bettina. Galinheta, sua galinha sapeca. Eu fiquei tão preocupada. Rubble, o super filhote está aqui para salvar o dia. Olá, Prefeita Goodway. Rubble, bem o filhote que eu preciso. O maquinista ligou para dizer que houve um deslizamento de pedras. Um deslizamento de pedras? O trem está preso dentro do túnel da montanha. Consegue chamar o Ryder e a patrulha canina para resolverem isso? Fique tranquila, Prefeita. Rubble está aqui para salvar o dia. Obrigada, Rubble. Eu vou chamar o Ryder e os filhotes. Espera. Eu não preciso parar o jogo do Ryder. Rubble, o super filhote pode salvar o dia do seu próprio jeito. Rubble, o super filhote está aqui para salvar o dia. Aí está você, Rubble. Eu sabia que a patrulha canina salvaria o dia. Mas cadê o seu equipamento? E o Ryder? E os outros filhotes? A gente não precisa da patrulha canina. Rubble, o super filhote dá conta disso. Igualzinho o Apollo super filhote. Sozinho. Mas sozinho? Parece que podem cair mais pedras se a gente não tomar cuidado. Para trás. Eu vou cuidar disso tudo rapidinho. Eu só preciso mover. Essa pedra! Cuidado! Avalanje de pedras! Opa! Você está bem, Rubble? Eu estou bem. Mas o túnel está bloqueado. Temos que sair pela outra ponta. Rápido! Tarde demais. Ela também está bloqueada. Agora estamos completamente presos. Eu sinto muito. Eu achei que podia fazer isso sozinho. Eu não salvei o dia. Eu só piorei as coisas. Tá tudo bem, Rubble. Você só queria ajudar. Eu estou preso. Hora de testar o poder turbo. Você não vai ganhar de mim. Uou! 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 Ah! Ryder! O cachorro roubou! Olha! A antena dele está toda torta e quebrada. Hã? Pra onde ele foi? Eu não sei. Com a antena quebrada, eu não consigo controlar. Filhote roubou. Filhote roubou! Um hambúrguer porter com cebolas. O que foi isso? As frutas são por conta da casa. Mas o cachorro vira-lata de alguém está completamente biruta. Ah! 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 Está meio que um pouquinho fora de controle. Um pouquinho fora de controle? Você tem que parar aquele robô! Não se preocupe, prefeita Goodwin. A gente vai cuidar desse filhote. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha canina! Pro farol! O Ryder tá chamando! Cuidado onde pisa, Rocky. Você não vai querer cair num... Uou! Buraco? É isso aí! Cuidado! E é assim que a gente rola. Você não me pega! Pra onde ele foi? Te peguei! Pronto! Tá com você! Eu pego, Katie! Muito bem, Ryder. O mais longe que puder. Eu vou jogar, hein? Uou! Eu pego! Eu pego! Eu vou pegar! Uou! Eu... Eu vou conseguir! Nem acredito que a gente brincou a tarde toda sem que vocês tivessem que sair correndo pra uma emergência. É, isso foi bem... Uh-oh! Olá, prefeita Goodway. Olá, Ryder. Nós temos um problema enorme na prefeitura. Não consigo tocar o sino. Por que não? Tem alguém dormindo embaixo dele. Uh-oh! Tocar o sino com certeza assustaria aquele morceguinho. Mas a galinheta não vai acordar da soneca até que ela ouça aquele sino. Não se preocupe. A gente pode ajudar. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha canina pro farol! O Ryder tá chamando! Ah, frisbee ou farol? Frisbee ou farol? Au! 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 Os dois! Ah! Ah! Cuidado! Ah! Ah! O frisbee e o farol. Galinheta querida, já passou do meio-dia. Tá na hora de acordar. Ah! Oh, Ryder, obrigada por terem vindo. Sem problemas. Marshall, suba a sua escada até a torre do sino. Chase, prepare a sua rede, mas sem barulho. Ah! 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 Lembre-se, sem barulho. Entendido. Uh! Subir escada. Canhão de rede. Ah! 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 Pronto, Chase. Vou colocar ele na transportadora. Shhh! Não acorda ele. O quê? Ah! Megafone! Ruff! Não acorda ele! Uh-uh-uh! Morcego a solta! Oh! Ai, ai, oh, ai! Opa! Marshall, tá tudo bem com você? Uou! Eu pego ele! Ruff! Hit! Não deu muito certo. Desculpa, Ryder. A gente deixou ele escapar. Ih, eu acho que a gente acordou ele. Tudo bem, filhotes. A gente acha ele. Agora você pode tocar o sino. Excelente! Eu gosto muito desse aplicativo pra tocar o sino. Ai, que ótimo! A galinheta acordou e está pronta pro lanchinho dela. E em comemoração a esse evento especial, eu pedi a minha vice-prefeita galinheta para... Onde está essa galinha, pô? Para ele estar aqui. Uh! 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 Cuidado! É o Alec gigante! É! Esconde, esconde! Fé! Fí! Fó! Fó! Se esconda, Prefeita Goodway! Aqui vou eu! Tia cheia! Uh! Oi, Alec gigante! Oi, Prefeita Goodway! Eu sei onde a galinheta está. Eu te mostro. Chegando! Obrigada, Alec gigante! Raider, o Alec está andando pela rua principal. Estamos indo. O que é isso? Socorro! Limonada! Vazio! Cuidado! Uou, 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 uou Obrigado, mas eu ainda estou com muita sede. Aqui tem mais. Eu ainda estou com sede. É melhor eu fazer mais, muito mais. É, eu adoro smoothies! Eu já sei como levar o Alex até o pé de feijão! Filhotes, precisamos de frutas da Fazenda de Yumi para os smoothies. Muitas frutas. Rubble, Pock, consigam o que puder. Rubble está a posto. Verde significa siga. Tchau! Marshall e Chase, preciso daquele copo de limonada gigante que está na rua principal. O Chase está no caso. Ei, isso é propriedade da polícia. E a minha sirene não faz todo esse barulho, ouviu? Galinheta! Aqui, galinheta! Você não precisa fugir da mamãe. Ou isso não está nada certo? A minha galinha faz... E não... Oh, achei você! Puxa! Dá para ver a minha casa daqui de cima. As pegadas vêm para cá e somem. O que aconteceu com elas? Chase! Chase, aqui em cima! Prefeita Goodway, cadê você? Aqui em cima! Como foi que você subiu aí? Foi um alienígena verde pequenininho. Um alienígena de verdade? Eu tenho que ver isso. Ainda estou flutuando em uma bolha alienígena aqui em cima. Ops! Desculpe, prefeita. Roo! Rede! Pronto, prefeita! Um, dois, três! Bela pegada, Chase. Obrigado. Muito bem. Algum tipo de antena saiu daqui. Essa roda de pouso está amassada. E algumas asinhas saíram daqui. Tem peças o bastante para esses reparos? Eu tenho um caminhão inteiro cheio de coisas. Não perca! Reutilize! Muito bem. Agora, para que lado ele foi? Foi para aquele lado. Óculos de visão noturna. Cabeça verde redonda. Ops! Era só o melão. Melão? 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 Alienígena? Melão? Alienígena! Desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Boa ideia de consertar o trem de pouso com essa roda de bicicleta, Rocky. Obrigado, Ryder. Esse cabide deve funcionar muito bem como uma antena. Parece que terminamos aqui. Eu vou procurar o Chase. Ei, socorro! Tem alguém aí? Se eu conseguir puxar a Bettina e a prefeita para fora, eu também consigo me puxar para fora. Tirolesa! Tirolesa! Na mira! Isso! O nosso próximo competidor é o Alex e o seu sapo, saltador, saltitante! Vai, saltador, saltitante! Ryder, a Skye vai conseguir. O sorriso é o próximo a pular. Espera um pouco, Marshall. Deixa eu ver. Skye, o sorriso é o próximo. Copiado. Muito bem, sorriso. Chega de fazer bagunça. Aqui. Bem melhor. Estamos indo para o campo. Tá bom, te encontramos lá. Chase, vamos nessa. Vamos ver o sorriso pular. Uh! Ah! Uh! 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 Calma, sorriso. Estamos quase lá. Não! Eu disse calma. Parado. Senta. Fica! Ryder, ele está em cima da asa e eu acho que ele quer pular. Vou ir o mais baixo que puder, Skye. Chase, fique embaixo do helicóptero. Ele pulou. Ele pulou. Bom trabalho, Skye. O Chase está no caso. Ryder, Ryder, megafone. Afastem-se. Emergência. sapo muito importante passando. Sorriso. Sorriso. Eu acho que voar em um helicóptero cansa bastante um sapo. O próximo saltador é... O sapo do Marshall, o sorriso. Yeah! Vai, sorriso. Vai lá, sorriso. Você tem que pular. Acorda. Ih, tá na hora. Chase, megafone. Ryder, megafone. Uh! Belo pulo. Uh! Esse foi muito bom. O vencedor é... O sorriso. Ué! 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 O sorriso conseguiu. Obrigado, filhotes. Obrigado, Ryder. Sempre que estiverem apuros, é só latir... Ou cochar por ajuda. Sorriso, você ganhou. Pode parar de pular agora. Peça, não. De novo, não. Sigam aquele sapo. Não é fofinho aquele sapo dirigindo. Espera. O quê? Galinheta! Rew, rede. Oh, galinheta! Você está salva. A Baía da Aventura está salva. Alô? Ainda não totalmente salva. Estamos presos. Calma, Kyle. Ué! Ryder, alguém tem que salvá-los. Precisamos da Skye. Cilindro para escrever no céu anexado. Está pronta para voar. Te vejo na parada. Skye! Estou aqui, Ryder. Estou aqui, Ryder. Em direção à parada para a minha grande performance. Desculpe. Isso vai ter que esperar. Eu preciso de você aqui para descer o Marshall e a Kali da banheira flutuante. Que rápido! Vamos voar bem alto! Skye! Marshall! Nossa, como eu estou feliz em te ver. Segurem-se! Olha, sem as patas. Isso! Estão seguros. Estão seguros. E bem no meio dos meus cones. Isso! Terra firme! Kylie! Que bom que está salva! Mas a banheira ainda está flutuando para longe. Chase, use seu arremessador de bolinha para estourar umas bexigas. Canhão de bolinha! Está funcionando! Com licença, pessoal. Para trás. Cuidado. Oh, não. Com licença. Isso! O Chase está... No caso. Você foi ótimo, Ryder. E a patrulha canina. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Eu acho que podemos começar a parada do dia da Bahia da Aventura. Maravilha! Sua vez, Skye. Esse filhote vai rolar. Agora juntem toda a madeira que puderem e tragam até o lago. Nós vamos construir uma toca de castor. Entendido, Ryder. Oi, prefeita Goodway. Ryder, socorro! Eu acabei de terminar de talhar um novo poste de totem. E alguém o roeu. Madeira! Agora alguma coisa roeu o poste de totem da prefeita Goodway. Mas o Chomp ficou aqui o tempo todo. Bom, alguém está roendo por aí na Bahia da Aventura. Acho que deve ser um outro castor. Chase, você precisa achar esse castor antes que ele roa a cidade até virar palitos de dente. O Chase está no caso. Oh, oh. Ei, não roa a minha árvore. É isso que mantém a minha casa no ar. O que foi, Alex? Me ajude. Tem um castor roendo a árvore da minha casa de árvore. E comigo dentro. Não se preocupe. O Chase vai te ajudar. Chase, o Alex está com problema de castor. Vai para a casa da árvore dele. O Chase está no caso. Ah, como eu estou feliz em te ver. Eles estão roendo a minha árvore. Eles? Ryder, eu acho que achei um outro castor. E mais um outro castor. E estão ocupados como... Como castores. Ah, eu entendi. Os castores se comunicam batendo com as caudas. Eu vou tentar. Conseguimos. Dois castores a caminho, Ryder. Obrigado, Chase. Muito bem, pequenos castores. Estão em casa. Ótimo trabalho, filhotes. Tem madeira suficiente para fazer um palácio de castor. Bom trabalho, filhotes. Oi, prefeita Goodway. Como a patrulha canina pode ajudar? Prepare-se para a performance. O show precisa de mais números. Seria bom se alguém além do Sr. Porter com seu número de malabarismos levasse o troféu dessa ofensa. Não sei, não. Malabarismo de torta é bem impressionante. Mas vamos ver o que dá para fazer. Filhotes, a prefeita Goodway quer que todos vocês façam alguma coisa no show. Poderíamos resgatar alguém. Vocês são uma equipe talentosa, mas essa é uma chance de fazer alguma coisa diferente. Tipo... Poderíamos brincar de buscar. Vocês me parecem muito bons com... Esfrega, 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 esfrega. É! Poderíamos lavar nossos caminhões para o show de talento. Acho que o Heider quis dizer que podíamos tocar música. Certo. É até melhor. Ótima ideia. Filhotes, esperem aqui. Mexe agora, é assim que se faz erra. Depois pra frente e pra trás. A boca da galinheta. Bota, bota, bota como se fosse voar. Estique a cabeça, é só tentar. A boca da galinheta. Uh, vamos lá, docinho. A sua dança vai arrasar no show de talentos. Mexe agora, é assim que se faz erra. Uou, Heider. Esses instrumentos são demais. Vamos tocar alguma coisa. É! Mas precisamos de um vocalista. Dança dos filhotes. Vem, remexe. Quem será? Mostra que sabe pra valer. E como canta bem? Eu sou o Heiderate. Bem, remexe. Não vou parar, vai dançar. Não para, Marshall. Você estava ótimo. É, você deveria ser vocalista da nossa banda. Cantar? Na frente de todo mundo? Nem pensar. Isso é muito constrangedor. Lá, 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 lá. Ei, Rubble. E você? Cantaria na banda? Achei que nunca perguntariam. Agora o Rubble está a postos. Marshall! Quê? Você pode salvar o show pra todos nós. Mais, 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 mais. Você sabe todas as falas. E você é o único outro filhote que a coroa serve. Mais, mais, mais. Eu só sei como ser um cavaleiro. O Chase disse que você o ajudou a decorar as falas dele. Vai lá, Marshall. Você consegue. É, por mim. Chase, é melhor você ir descansar em casa. A Kate pode cuidar de você. Mas, mas... Mas eu não posso nem ver a peça. Não se preocupe, Chase. O Ryder tem um plano. Bem-vindos ao espetáculo. Ei, Chase. Ryder? A gente achou que você ia gostar de assistir a peça. Sem mais delongas, eu apresento o Rei Arthur e os filhotes da Távola Redonda. Era uma vez um grupo de bravos cavaleiros. Eu sou o Sir Escavancelote. Eu sou o Sir Mergulhote. Eu sou o Sir Coçandolote. Ah, é. Esse é o lugar. Eu sou a Lady Voa Lote. O grande líder dos cavaleiros era o cavaleiro mais corajoso do reino. O cavaleiro mais corajoso do reino. Marshall, o que foi? É que eu não consigo. Eu não lembro de nenhuma palavra com todo mundo me olhando daquele jeito. Não se preocupa. Eu te ajudo a começar. Ah, tudo bem. E eu sou o Arthur. E eu sou um tatu. Ah, não. Quer dizer, eu sou o Arthur. Olhem, o trono da princesa. Está vazio. Olhem, o outono da princesa da navio. Quer dizer, o trono está vazio. Está vazio. Quem irá salvar a bela princesa? Você consegue. Nada a tema, bela princesa. O Arthur e seus corajosos filhotes da távola redonda vão te salvar. Vamos lá, franguinha. Balance as penas da cauda. A polca da galinheta. Agora, nós só precisamos juntar esses canos. Ah, pensa. Consertado. Bom trabalho, Rocky. Puxa vida, agora eu já vi de tudo mesmo. O número do Sr. Porter de malabarismo com tortas está me deixando com fome. Eu também. Talvez no ano que vem, devêssemos ter um concurso de comer torta num lugar. Vai, Sr. Porter! Isso! Eu sabia que as tortas estavam boas. Isso aí, pessoal. Vamos aplaudir as três tortas empilhadas do Sr. Porter. Está na hora da banda da Patrulha Canina. Vamos lá, filhotes. É a nossa vez. Anda logo, Rubble. Bom trabalho, pessoal. Tudo pronto. Vamos ver se isso funciona agora. Uou! Bom, eu precisava de um banho antes do show. Obrigado, pessoal. Agora a minha lavoura vai receber a água que precisa. Sempre que estourar um cano, é só latir por ajuda. Tenho que ir. Vamos pro show de talentos. Boa sorte, filhotes. Tudo bem, Marshall. Você não precisa cantar se não quiser. Mas eu não quero desapontar a banda da Patrulha Canina. Legal! Isso! É tão legal latir, cavar Rolar na lama e se lambuzar Muitos ossinhos enterrar E ventos que eu quero enroscar Se quer alguém... Emergência! É só chamar É só me chamar É só me chamar Quero ouvir você uivar Uhul! E um batido assim Ip, ip Põe as botinhas no corpo Quero ouvir uivar Valeu! Uhul! 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 Nada além de pipoca Muuuuita pipoca Achei ela! Uhul! Viva! Uhul! Uhul! O drone perdeu a galinheta Oh, não! É melhor você ir lá E usar seus óculos de visão de calor Pra tentar encontrá-la O Cheese está no caso Hum! 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 Qual será a pilha? Hum! Óculos de visão de calor Te achei! Tô entrando! Uhul! 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 Achei ela! Ótimo trabalho, Chase! Ah! 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 Tchou! E as penas dela também Não a perca, Chase! Não vou perder Vamos lá, galinheta Me siga! Uhul! Esperem! Já estamos indo! Viva! Uhul! Uhul! Galinheta! Uhul! Está salva! Mas que coisa mais feia, galinheta O resgate deve ter balançado a sua barriguinha É, bom! Espere a sua mama! Ryder, a festa do milho está arruinada O milho todo estourou e encheu o labirinto Hum, eu tive uma ideia Fazendeiro Al, o que você acha de ter no festival um labirinto de milho e também de pipoca? Oh, ótima ideia! Então tá bom O Rubble pode usar a pá do seu caminhão pra recolher todas as pilhas de pipoca E nós colocamos em saquinhos As pipocas estão nos saquinhos e o labirinto está limpinho de novo E o carvão já foi todo recolhido, acabou a fumaça Obrigado, filhotes Obrigado, Ryder De nada, Fazendeiro Al Sempre que o seu milho estourar, é só latir por ajuda A gente já pode cavar na pipoca? Cavar quer dizer comer Claro que podem Vocês são todos bons filhotes Hum, que delícia Um pouco mais perto, Skye Cuidado, Ryder Muito bem, capitão Vamos escavar esse osso O osso tá solto Muito bem, Rubble Coloque a grua em posição Certo, Ryder Lá vai a grua Um pouco mais Um pouco mais Pronto Conseguiu Rubble, puxa Segura firme, Ryder Eu consigo Calminha O osso não é a única coisa que tá solta Ryder Socorro Skye Eu vou descer com o osso Vamos usar sua cadeirinha pra descer o capitão rodovalho Põe o cinto, capitão É, uhul Vocês conseguiram Conseguiram mesmo Bom trabalho, Skye Obrigada, Ryder Ele é maravilhoso Horacio François Eu encontrei o osso de dinossauro perfeito Eu vou ser o paleontologista do ano François Quer dizer, nós vamos ser os paleontologistas do ano Nem os filhotes Encaixou perfeitamente Eu agora declaro o esqueleto completo É, pela primeira vez não somos os únicos animados com um osso Oh, eu acho que ele gostou daqui Como é que você sabe? Olha pra aquele sorriso Eu quero uma foto com os heróis que o encontraram Ah, sou eu? Meu primo? O Raider e os filhotes da Patrulha Canina Isso mesmo! Foram todos muito bons filhotes E não se esqueçam, se estiverem apuros É só rugir por ajuda Muito bem, todo mundo sorrindo Oh, olha só Tem um coelhinho preso naquela bolsa Você tem que voar até lá e trazê-lo de volta Eu não sou fã de águias malvadas Mas essa filhote tem que voar Isso não tem graça Devolve esse coelhinho Ótimo, Skye Coelhinho caindo Isso, Skye! Bom trabalho, Skye! Pronto, minha pequena golinha linda De volta ao lar da sua bolsa Tá ótimo, Rubble Muito bem, agora já pode colocar a placa, Rocky Oh, Raider Você e seus filhotes nunca me deixam sair do salto Chave de fenda Mandou bem, Rocky Aqui está a corujinha Ei, cadê a tartaruga? Eu a vi correndo pra aquele lado Raider! Filhotes! Ajudem! Rubble, consegue colocar sua pá lá dentro? Pá! Desculpem A minha pá não passa por essas barras Esperem Já sei Bem pensado, Alex Muito bem, traz pra cima Espera Mas que incrível, Alex Esse foi um belo resgate Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda E é aqui onde eu passo as tarefas pros filhotes Oi, Prefeita Goodway Raider, a cerimônia de inauguração da árvore foi um sucesso enorme Obrigada de novo Mas agora eu quebrei o meu outro salto Pode vir me ajudar, por favor Já estamos a caminho A patrulha canina E a mini patrulha Estão com tudo O pão funcionou! Uhul, conseguimos! Isso, o meu show continua Uhul, 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 uhul Viva por mim! Que demais! Espera um pouquinho Eu entendi porque os pássaros queriam um lugar pra ficar Vem vindo uma tempestade Rubble, preciso que traga sua grua pra pegar o François Temos que trazê-lo pro chão Rápido O Rubble está a postos As nuvens dessa tempestade estão estupendamente espantosas Melhor descer Não seja tolo Eu preciso continuar Eu dou rijada da chuva Ha! Esse sou eu rindo Na chuva Ah! 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 Agora eu estou oficialmente preocupado Uhul, uhul, uhul Chegou bem na hora Estaciona embaixo do François e suba a grua Eu já estou aqui, Raya Uhul, uhul Grua Vamos descer você, François Segura aí Me segurar? É, essa é uma excelente ideia Ah! Ah! Lambon, rápido! Eu estou quase lá Consegue chegar mais perto do que quase? Ah, já erra Ah, peguei você É, mais Uhul, uhul É, boa pegada, Rubble Obrigada, Ryder Você e os filhotes salvaram o mesmo dia Sempre que estiverem apuros É só latir por ajuda Ryder Tá tudo bem, Prefeita Goodwin Nós vamos chegar a tempo pro show Não está nada bem Como podemos ter um show sem pinguins deslizantes? Aquele grupo de pássaros que não voam escaparam Não se preocupe, vamos encontrá-los Como vamos encontrar pinguins desaparecidos numa nevasca? Eu ainda não sei Às vezes é preciso esperar pela pista certa Patrulha Canina, preciso da sua ajuda Podemos tentar, Prefeito Hamdinger, mas estamos no meio de uma emergência A minha emergência é mais importante Os pinguins fugiram com os meus gatinhos Pinguins? Os pinguins deslizantes? Existe algum outro tipo? A última vez que vi aqueles sequestradores de gatinhos iam pra floresta da Baixa da Neva Não se preocupe, Prefeito Hamdinger Vamos achá-los e nos encontramos com você no show Filhotes, temos pinguins e gatinhos perdidos pra trazer de volta Jake, Carlos, podem voltar pra cidade e ajudar a Prefeita Goodwin a começar o show? Pode deixar com a gente Certo Trucker, quer vir com a gente? No, graças, Carlos Eu estou com a Patrulha Canina Esse é o espírito Vamos lá Tá tão difícil de enxergar com essa neve Chase, consegue farejar alguma coisa? Ah, Tim! A minha alergia diz que com certeza os gatinhos foram por ali Devemos estar perto Mas ao invés de procurarmos por eles Por que não fazemos os pinguins procurarem por nós? Rubble, você ainda tem aquela lula seca? A maior parte Isso vai ter que servir Servir pra quê? Nós vamos pegar pinguins deslizantes O cheiro dessa lula deve atrair os pinguins e... Gatinhos que gostam de peixes Está funcionando! Ótimo! Agora, Zuma, preciso da sua boia pra carregar os gatinhos E os pinguins podem ir com o tracker Boia! Ótimo! Vamos pra casa Mas pra que lado é a casa? Hum... Toda essa neve está interferindo no meu GPS Mas eu acho que é por ali Vamos! Há quanto tempo estamos escutando essa barulheira insuportável É, eu sei o que quer dizer, prefeito Hundiger É uma composição cativante Obrigado, tracker Eu acho que daqui conseguimos achar o caminho até o palco Ah, Pete, Peggy, Boindexter Venham, está na hora do show Muito obrigado, Ryder Não me agradeça Agradeça ao tracker e as orelhas grandes dele É só latir por ajuda Ou sussurrar Eu vou te escutar Bom, eu não vou agradecer ninguém Eu vou pegar os meus gatinhos e vou pra casa Ah!